Olha que luxo esse moletom Lança Perfume com aplicações, tá? Pedraria linda, olha esses strass, que incrível, gente! Perfeito, né? A Lança faz umas coisas chiques até, né, gente? Olha só, em neoprênico, muito elastano, estampa assinada, muito top, já se imaginou naquele invernozinho bem geladinho, bem friozinho, com um moletomzinho gostoso desse, com aquela montaria poderosa que tá lá no site da Lança Perfume, olha que luxo! Então acesse exclusivobotique.com.br ou exbow.com.br, que é a mesma coisa, e adquira já seu moletom incrível antes que ele acabe, gente! Peça sem reposição, hein? Muito top, não é? Lança Perfume, Preview, Outono e Inverno pra vocês, exclusiva botique!